Eu gosto de tudo em jornalismo, eu sou um jornalista fanático e muito feliz com a minha escolha. Eu já nasci jornalista, eu me alfabetizei desenhando a primeira página dos jornais, meu pai era jornalista e levava para casa aquelas folhas enormes de diagramação de jornal e eu desenhava as primeiras páginas do jornal e a minha mãe ia corrigindo, eu assim como a Bebel, ela ia me ensinando a escrever as letras, então eu me alfabetizei desenhando a primeira página de jornal. Nasceu para isso. Ou pelo menos foi feito assim. E eu guardo isso porque a única foto que eu tenho do meu pai como jornalista, ele foi brevemente repórter, como escrevia maravilhosamente, bem rapidamente, foi chamado para ser articulista e editorialista. Ele era editorialista, sobretudo, e articulista, e brevemente repórter. Agora, o que é impressionante aqui é você ver a elegância e o respeito que o jornalista tinha por si próprio. Sim, pela profissão. Porque quando você se veste de terno, gravata, chapéu, na época se java sapéu, sapatos, não é tênis, sapato. Você, não é que você está querendo se impor ou se exibir como uma pessoa elegante. Você está dizendo para o entrevistado, você está dizendo para o público, se você estiver fazendo televisão, olha como eu respeito o meu trabalho, olha como eu faço isso com seriedade. Hoje eu vejo, por exemplo, esses correspondentes da Globo no exterior, vestidos com esse cabelinho gel, sem gravata. Tem um que fica lá na Europa que mexe com as mãos, ele devia estar na dramatologia. Porque as mãos dele parecem nada sincronizado, entendeu? Isso te incomoda porque chama muito a desviar a atenção, na verdade. Claro, ele está chamando a atenção para ele. Não interessa o que ele está falando, ele está ligando. Será que isso volta, Paulo? Hoje, nesse mundo de egos, não sei se isso volta, viu? Aquela coisa da descrição, antigamente, que era obrigatória na televisão, num telejornal. Esses garotos aí, sem gravata, o mais velho deve ter 23 anos, falando sobre a crise dos refugiados na Europa. Por que eu vou acreditar nele? Aí eu vou para a BBC, tem um senhor de 89 anos, vestido de terno azul marinho. Quem já cobriu guerra ali, desgraça colar. Já cobriu a Segunda Guerra Mundial. O espectador inglês já confia nele desde o tempo do Winston Churchill. Então, se ele diz que A é A, o cara diz, não, A é A. Se esse menininho lá, sem gravata, diz que A é A, eu digo, não, meu filho, eu acho que A é Z. E aí? É. E aí? É. O que vai ser dos jornalistas, né? Como será o jornalismo? Jornalista, acho que sempre vai existir. Mas o que será o jornalismo daqui para frente? Olha, isso aí é uma discussão que, na minha opinião, ela acaba se resumindo ao seguinte. É, atividade de repórter sempre será necessária. Não é? Sim. O peruvaz de caminha, não é? Os evangelistas... É. Bom, eu... Tem sempre que ter o repórter. É. Mas hoje em dia muita gente é repórter, né? Não, mas aí... Então, aí é uma questão de credibilidade, de você confiar. Hoje é uma praga, tem muita apresentadora, né? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou apresentadora. Uhum, uhum. Apresenta o quê, minha filha? Não, não, eu sou apresentadora. É... Não, mas não só isso, eu estou falando hoje em dia, quer dizer, a comunidade participa de um Twitter, por exemplo. Ah, não, isso sim, tá certo. Qualquer um que está em qualquer lugar reporta o que está vendo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a atividade de jornalista é a atividade do repórter. Sim. Ser jornalista é ser repórter. Ou seja, eu chegar ali, pegar aquele fato, embrulhar, dar uma forma para ele e entregar para o espectador, para o leitor. Isso é que é o jornalista. Isso aí sempre vai ser necessário. Agora, isso vai ser entregue num jornal, na revista, no rádio, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube? Não importa. É. E também, com que profundidade? Não, aí também vai ter isso, e sempre vai haver o mau jornalista e o bom jornalista. E com o tempo, o espectador, o leitor, vai saber distinguir a área de bugalho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto